Salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez eu tô trazendo aqui um game muito legal que é o Speed Crew Que é um jogo que foi desenvolvido pela Widefields e que tá chegando agora nas mais diversas plataformas Porque antigamente se eu não estiver enganado ele tava disponível só pra Switch E agora ele tá disponível pra Xbox, Playstation e também aí no PC tranquilamente, tá? Inclusive se eu não estiver errado, o jogo contém crossplay Eu infelizmente não pude testar porque eu não conheço pessoas de outra plataforma que tenha ele Pelo momento eu tô jogando pelo Xbox, tá? Mas ele a princípio tem crossplay e você poderia jogar aí com as pessoas de outras plataformas também Então dependente de você conseguir se divertir com seus amigos E pra quem gosta de estilos como Overcooked, Moving Out e etc Com certeza vai gostar de Speed Crew porque ele tem essa mesma premissa Só que diferente, né? Nós temos em vez de uma cozinha ou de uma mudança Nós temos aí um pit stop de uma corrida Então se você gosta de Formula 1, essas coisas, gosta de corrida Acho que vai ser mais divertido ainda pra você, tá? Você vai ter o seu RP ali glorioso pra você fazer no pit stop Então basicamente você vai pegar carros durante algumas corridas, tá? São cerca de 4 campeonatos, 4 corridas que são divididas em algumas fases Você vai ter carros ali que vão precisar da sua atenção, tá? Seja ali pra trocar o pneu Seja pra você consertar uma amassada da lataria Ou até mesmo pra encher a gasolina e diversas outras coisas que vão agregando Conforme você avança no jogo, tá? Então conforme você vai avançando Vão vindo novos desafios e novas ferramentas pra você utilizar Eu tava jogando sozinho Mas é claro, esse jogo em cooperativo fica muito melhor Então se você conseguir jogar em cooperativo com seus amigos Você vai se divertir muito mais, tá? O jogo ele contém uma história Ele tem uma história ali Onde nós temos uma clara referência ao Velozes Furiosos Nós temos um personagem chamado Domenico Torrento E a sua história é basicamente derrotar ele nessas corridas Então você vai ter que derrotar aí o Vin Diesel Nessas corridas que tem disponíveis Essa meio que aposta que vocês fizeram ali na cutscene inicial do jogo Onde você vai ter que tentar ser o melhor aí do Pit Stop, meu amigo Pra derrotar a equipe do Domenico Torrento, tá? Que é a Família Furiosamente Veloz Então quando você ver o placar ali da corrida Vai ter lá Família Furiosamente Veloz É a equipe do Domenico Torrento E cara, é bem legal, é bem simples o jogo, tá? Pra ser sincero Você tem ali nas fases iniciais Principalmente a troca de pneu E aí depois ela faz um upgrade, né? Você tem na primeira fase ali só mostrando como você troca o pneu Você pega Retira o pneu do carro Você tem que ir ali pegar o macaco Colocar do lado do pneu Que tá danificado Retirar o pneu Pegar um outro da caixa E colocar de volta ali pra fuzelha de volta Mais pra frente Ele já mudou um pouco isso Agora a opção que vocês estão até inclusive vendo Eu tô tendo que retirar o pneu do carro Reparar ele lá numa maquinazinha que tem ali E aí sim colocar de volta no carro Então até o momento ali a fase que eu tava jogando Ele tinha disponível Você fazer a lataria e a troca de pneus Ainda não tinha tantas coisas disponíveis Mas em seguida já ficou disponível também A gasolina Então toda vez que tinha ali algum carro Que tava com uma falta de gasolina Ele tinha que ir lá encher o galão de gasolina E levar até o carro Pra que ele pudesse Enfim Voltar pra corrida O jogo vai desbloqueando personagens Conforme você vai jogando E você pode personalizar Tanto o seu personagem Como a sua equipe de certa forma Tá Então você consegue trocar ali As skins do seu personagem Os acessórios que eles estão utilizando E a cor da roupa que eles estão utilizando também E dentro do jogo ali Você tem a sua equipe Que você pode nomear no começo de tudo Eu acabei escolhendo um dos nomes Que ele sugere Mas tinha opção de nome personalizado Eu não cheguei a testar essa Mas tinha opção de nome personalizado ali Pra você colocar na sua equipe De pitstop também Tá O jogo Ele é de 1 a 4 jogadores Então você tem tudo pra se divertir Com mais 3 amigos nele E claro Tretar como sempre Todos esses jogos aí Sempre tem aquela discussão Sempre tem aquela briga Pra ver quem vai fazer qual função E você tem disponível ali no jogo Algumas mesinhas Que você pode colocar os itens em cima Então quando você colocar esses itens em cima Dessas mesinhas Eles vão permanecer por ali Tá E se um carro passar por cima de um item Ele vai Ele vai quebrar Aconteceu comigo de Passar por cima do galão de gasolina Mas o galão respawnou Porém que teve uma vez com uma chave Que eu não vi ela respawnar Então eu não sei se são todos os itens Que respawnam Quando o carro passa por cima Tá Mas assim É um jogo bem tranquilo De você aprender Você não tem a obrigação também De jogar cooperativo Se você é mais lobo solitário Gosta de jogar ali sozinho E tal Cara Fica tranquilo Você pode jogar ali sozinho também Assim como eu tava jogando sozinho Não tem problema você Não vai passar tanta dificuldade Eu acho que o jogo até equilibra isso A certo ponto Porque pelo menos todas as fases Que eu joguei sozinho Fui eficiente Eu consegui pegar ali a primeira colocação É Do placar Tá Então a família do Domenico Torrento Tá aí Comendo poeira pra mim Durante essa Essa gameplay Como eu mencionei O jogo tá traduzido em português Então você não vai ter problema Pra se encontrar nele E nem pra entender as cutscenes Tá Ele tem algumas cutscenes Que você pode acompanhar ali da história E elas estão traduzidas Estão legendadas em português também Então Você não vai ter problema Pra entender tanto a história Como entender o que fazer no jogo Porque ele tá traduzido Isso é algo que a gente tem que valorizar muito Que as empresas Elas estão Até as empresas independentes Muitas vezes eles estão dando mais Prioridade a traduzir o jogo Muitas empresas aí de jogos É tipo Enfim Mas meus queridos É um magnífico jogo da Wildfields Eu recomendo muito vocês olharem O link vai estar aqui na descrição Pra você dar uma olhada no jogo Se você quiser colocar Na sua lista de desejos Coloca Porque isso já ajuda muito a empresa Tá Como vocês colocam O game na lista de desejos Afinal de contas Você pode ficar atento ali no jogo Quando rolar alguma promoção Deixa mais pro teu bolso Pra você conseguir adquirir ele também Agora se você já quiser adquirir E jogar com a galera Já convida todo mundo pra vocês jogarem Independente da plataforma Que eles estejam E bora Consertar esses carros no pit stop Tá Então aproveitem que o jogo Tá muito legal Eu gostei muito Eu achei muito divertido E lembrou muito a essência Dos jogos que eu citei pra vocês Anteriormente E que com certeza Muita gente ama Então vocês provavelmente Vão amar também O Speed Crew Tá Então aproveitem o máximo Desse jogo Porque ele é magnífico Enfim meus queridos É isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like e ativa O sininho Para as notificações E valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau